Olá, você vai ver hoje aqui no TVL Notícias. Vereadores comemoram 100 dias de trabalho e projetos realizados para a comunidade. Projeto de lei que dispõe sobre a habitação de animais domésticos em residências e apartamentos recebe parecer favorável na CCJ e na Comissão de Finanças. Parlamentar visita obras de revitalização em vias públicas no centro de Blumenau. Hoje é quarta-feira, 12 de abril de 2017, o TVL Notícias está começando. Agora é lei aqui em Blumenau a autorização da entrada de alguns objetos em eventos esportivos na cidade. A lei permite que grupos com instrumentos musicais e pessoas com bandeiras e aparelhos de rádio tenham acesso aos eventos esportivos. No caso dos grupos e de bandeiras com mastro, é necessário um cadastro prévio com os organizadores do evento. Proposta do vereador Ito, aprovada aqui pela Câmara, foi sancionada essa semana pelo presidente da Câmara, o vereador Marcos da Rosa, já que o prefeito deixou passar o prazo. Acompanhe agora os destaques das comissões permanentes aqui da Câmara. Os vereadores integrantes da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça voltaram a se reunir na tarde desta terça-feira. Na oportunidade, a CCJ analisou 35 propostas de lei e deu parecer favorável a 12 projetos e emendas. Destaque para o projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que especifica tratamento tributário referente ao imposto sobre serviços de qualquer natureza de escritórios de serviços contábeis optantes pelo Simples Nacional. Ele visa estabelecer uma alíquota fixa para os escritórios de contabilidade, que são disciplinados pela lei complementar 123 de 2006. Uma alíquota de 2%, independentemente do faturamento do escritório contábil. Vai ter parecer favorável aqui na Comissão de Constituição e Justiça, vai passar também pelo trâmite na Comissão de Finanças e vai a plenário. Mas é constitucional no meu ponto de vista. É realmente um trabalho extensivo de praticamente 55 minutos que analisamos e discutimos todos os seus projetos. O importante é isso, que todos os cinco vereadores realmente estão comprometidos também com a legislação e acima de tudo, não só olhando o autor do projeto. Acredito que a cidade ganha com isso. Destaque também na CCJ para a emenda ao Substitutivo Global, projeto de autoria do vereador Bruno Cunha, que dispõe sobre a habitação de animais domésticos nas unidades residenciais, apartamentos de condomínios no município de Blumenau. Hoje passou de forma definitiva aqui na CCJ para que venha a plenário com as devidas emendas modificativas também, no sentido de que a gente tenha a questão de impossibilitar que o condomínio faça proibições genéricas, proibindo, digamos, os animais e entendendo esses animais domésticos. Hoje foi aprovada essa emenda reduzindo a cães e gatos para que possam viver harmonicamente em condomínio, desde que respeitada a segurança, saúde e sossego. Então, os condomínios não vão poder mais fazer proibições genéricas em relação ao porte, a quantidade dos animais. Porque a gente tem, às vezes, pessoas que têm três animais e convivem muito bem em condomínio, e às vezes pessoas que têm um animal, mas que o animal acaba fazendo muito barulho. Então, o que vai ser entendido não é a quantidade, não é o porte, não é a raça, mas é, sim, esses critérios que já vêm sendo identificados e compreendidos dessa forma pelo Tribunal de Justiça. Então, a gente pegou a questão que já estava no Judiciário e a gente trouxe aqui para o Legislativo. As 12 propostas e emendas aprovadas pela CCJ receberam parecer favorável também na Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização. Entre as matérias aprovadas está o projeto do Executivo, que declara de utilidade pública a Associação Desportiva e Cultural Planeta Peia. E a emenda ao projeto que regulamenta a utilização do título de Blumenau Capital Nacional da Cerveja. Esse título tem muita importância para o turismo de Blumenau, a marca Blumenau sendo divulgada a nível nacional, e também possibilitando as nossas cervejarias a se utilizar desse título na comercialização da cerveja. Isso, com certeza absoluta, está gerando um ganho para a nossa cidade economicamente, e por isso teve o parecer favorável da Comissão de Finanças. O Movimento Maio Amarelo, que tem inclusive apoio aqui da Câmara através da Escola do Legislativo, na organização da campanha em Blumenau, já tem um vídeo institucional para chamar a atenção para o tema desse ano, que é Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito. Vamos ver o vídeo. Na vida, você sempre faz escolhas. Escolhe uma carreira, escolhe alguém para ficar ao seu lado, escolhe um lugar para morar, o nome dos filhos, um time para torcer, escolhe o bicho de estimação, o carro que vai dirigir, escolhe os amigos, para onde viajar, você escolhe digitar ou não enquanto dirige, escolhe se vai ou não vai beber antes de pegar o volante, você escolhe a velocidade do seu carro, escolhe obedecer ou não obedecer as regras do trânsito, colocar a sua vida e a dos outros em risco, machucar, entristecer, deixar nas pessoas marcas dolorosas para o resto de suas vidas, também é uma escolha que você faz. Da próxima vez que você dirigir, o que vai escolher? E veja depois do intervalo. Vereadores comemoram 100 dias de trabalho e projetos realizados para a comunidade. Parlamentar visita obras de revitalização em vias públicas no centro de Blumenau. TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Estamos de volta com o TVL Notícias. Vereador acompanha obras de revitalização em ruas do centro de Blumenau. Na visita, o vereador Silvio Zimmermann esteve acompanhado do secretário de obras do município e de um técnico da secretaria. Quando estiveram na Alameda, Rio Branco, conversaram com este empresário da região, que solicitou uma mudança no projeto. Hoje, no projeto de revigoração aqui da Alameda, existe um ponto onde o ônibus urbano vai parar na via ao lado da ciclovia. Com a parada desse ônibus, acreditamos que vai reter mais o trânsito, que já é meio caótico aqui na nossa região. A nossa sugestão é que esse ponto de ônibus seja relocado para 30 metros para frente, mais ou menos aqui nessa região, onde ele pararia exatamente na calçada e não lá nas vias onde poderia deixar para o fluxo normal de veículos. Eu sei que isso é um retrabalho de projeto, etc, etc, mas como não tem nada pronto ainda, é possível ser feito se essa ideia realmente foi interessante para a população rural. O vereador Silvio Zimmermann adiantou que a proposta é salutar e irá encaminhar a sugestão do empresário à secretaria de planejamento. Nós vamos fazer uma indicação à secretaria de planejamento para que se achar pertinente a sugestão aqui do empresário que mora e convive aqui com o trânsito no local, faça as alterações devidas caso a secretaria ache pertinente. O parlamentar visitou também as obras de revitalização da Rua Nereu Ramos. Ele aproveitou a companhia do secretário para buscar informações e tirar dúvidas. A principal delas é a falta de rampas em algumas calçadas. Há uma demanda aqui da comunidade que mora na Rua Nereu Ramos ou que frequenta aqui, porque há colégios, há creches, então ela é muito utilizada. Entre algumas ruas aqui na Nereu Ramos, a calçada não é rebaixada. Isso gera uma dificuldade de acesso. A acessibilidade está comprometida. Então, aqui em conversa com o secretário de obras, nós entendemos que serão feitas travessias elevadas para que facilite o pedestre, aquela mãe que vem com o carrinho de bebê ou o cadeirante a fazer a travessia da rua. Mas então nós estamos aqui entendendo um pouco mais do projeto e vale dizer que a Nereu era uma rua escura, era uma rua feia e agora com a pavimentação asfáltica, a iluminação e com as calçadas novas é uma das ruas mais bonitas do centro da cidade. E o que falta agora nesse momento é que se concluam essas obras para que tenha uma travessia segura para os pedestres dessa região. Durante a visita, o secretário de obras repassou todas as informações e colocou o vereador à par de todo o cronograma de revitalização da rua Nereu Ramos. Nós estamos dentro do nosso previsto. A previsão é para término no mês de junho deste ano e a gente está trabalhando durante a execução do projeto. Algumas alterações do ponto de vista operacional foram alteradas, melhorando esse aspecto de construção. No primeiro lado da rua, ele foi construído abrindo uma maior frente de trabalho, várias quadras e isso acabava, as equipes que estavam trabalhando, uma retirava a calçada, a outra tem que recolocar os pavers. Então a logística para isso foi modificada e agora nós estamos liberando de quadra a quadra. Uma equipe já retira essa calçada, a outra em seguida já vem recolocando os pavers de uma maneira que haja menos impacto para os moradores e para os pedestres que circulam nessa região. E é hora de conferir o resumo da sessão ordinária aqui da Câmara. Na sessão ordinária da última terça-feira, a Câmara de Vereadores aprovou quatro projetos de lei em redação final, além de requerimentos e moções. Um dos projetos de lei autoriza a Prefeitura a doar ao Estado um terreno situado na Rua Bahia, no bairro do Salto, para a construção de um quartel da Polícia Militar, destinado à sede do 6º Pelotão da Polícia Militar Ambiental. Os vereadores ainda aprovaram a criação do Conselho Municipal de Combate à Pirataria. Bruna Péter Rosa ocupou a tribuna livre para falar sobre o trabalho das empresas juniores e convidar a comunidade a participar do Encontro Sul-Brasileiro de Empresas Juniores 2017, que será realizado em Plumenau entre os dias 25 e 28 de maio. Nos pronunciamentos, o destaque do presidente foi para a gestão da mesa diretora e a forma transparente em que trabalham. Além disso, estamos avançando muito na questão da transparência. As nossas licitações agora estão sendo transmitidas ao vivo e em tempo real. Ou seja, a dona de casa, o cidadão comum, ele vai saber como acontece uma licitação, porque gera muita dúvida na sociedade. As pessoas olham lá para Brasília e às vezes ficam... Já o vereador Zeca Bombeiro falou de um acidente de trânsito ocorrido na BR-470 no Badenford. Disse que se o DENIT tivesse atendido ao seu pedido, que fez há algum tempo, para a retirada da lombada, o acidente da última semana não teria ocorrido. Na BR-470 no quilômetro 58, tem uma ilha de travessia que não tem sinalização nenhuma. E eu já há um ano atrás fiz requerimentos, fiz indicações por essa casa, pedindo para que o DENIT fosse lá e solucionasse o problema. E até hoje nada disso foi feito. A gente fica triste porque vários acidentes poderiam ser evitados se o DENIT tivesse ouvido a voz do vereador, que nada mais é do que a voz da comunidade. O professor Gilson lembrou dos 100 dias de atividades no Legislativo e comemorou a data com a sanção do Executivo a respeito do projeto de sua autoria, que determina a divulgação da destinação de valores arrecadados com multas de trânsito. 100 dias de mandato e justamente foi uma coincidência muito boa ontem, completando 100 dias, foi a minha primeira lei na minha vida como vereador, estreando ganho nessa casa, a lei sobre as multas, a transparência das multas, inclusive está já no portal Transparência. Então, sou um abençoado. No centésimo dia de trabalho, no centésimo dia de mandato, já sancionada a minha primeira lei, então fico muito feliz. E foi também um desabafo também, porque só estando nessa casa é para saber o quanto os vereadores trabalham. O vereador Caminha também destacou os 100 dias de trabalho como parlamentar e ressaltou ainda sobre a ação do Lacre Solidário e convidou a comunidade a participar da ação beneficente. Na sequência, falou de uma visita que fez à APAI e que a entidade precisa de apoio. Me comprometi, como ocorre na Câmara de Vereadores de Pomerode, um repasse mensal para a APAI, a instituição APAI. E aí a gente não está excluindo outras instituições, porque as outras instituições também podem ser agraciadas. Então, de modo geral, o pronunciamento de hoje, eu falei muito da APAI e eu fiquei muito feliz por ter ido lá na sexta-feira e fiquei bastante impressionado com a vontade deles de estar lá trabalhando. E digo, a grande maioria é um trabalho voluntário. Polícia Civil de Santa Catarina lançou ontem um site reformulado para facilitar o acesso das pessoas a alguns setores, como a Delegacia Virtual e Disque Denúncia. O espaço ganhou um novo projeto gráfico, além de estar mais moderno e dinâmico, para auxiliar quem precisa dos serviços da Polícia Civil. Na Delegacia Virtual, por exemplo, é possível fazer boletins de ocorrência pela internet em casos como perda de documentos, furto e até roubo. Tempo estável nesta quarta-feira em Blumenau, sem condição para chuva significativa, apenas variação de nebulosidade devido a um sistema de alta pressão. A temperatura máxima na tarde de hoje oscila entre 29, 28, 29 graus e essa condição permanece pelo menos até a sexta-feira. Tassana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue, direto para o TVL Notícias. Lembrando que hoje à noite, no plenário da Câmara, acontece a posse dos Conselhos Comunitários de Segurança de Blumenau, os Consegs. Amanhã a gente mostra os detalhes aqui na TVL. E a partir de hoje você pode acompanhar o nosso agente inédito e a entrevista com o padre Joãozinho Leite. Para mais notícias, acesse camarablu.sc.gov.br e também nossas redes sociais. O TVL Notícias desta quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!